Vamos ao Rio de Janeiro agora falar com a Agatha Meirelles. Oi, Agatha. Bom dia. Oi. Oi, Ellen. Bom dia pra você, Megália, todos que acompanham a gente. Hoje, aqui no Rio, a gente vai trazer... A gente vai falando da violência, né, ao longo dessas semanas da guerra, né, Ellen, entre tráfico, milícia. E aí, o que o Rio de Janeiro tem se destacado, óbvio que de forma negativa, infelizmente, é por ser conhecido como o QG do tráfico de drogas agora no Brasil. A gente tem acompanhado a prisão de alguns líderes de facções de outros estados que estão aqui no Rio de Janeiro. E aí, o que chamou a atenção da própria polícia, a gente conversando, a nossa reportagem conversando com alguns desses agentes envolvidos aí nessas ações, é a permanência que esses traficantes estão ficando aqui no Rio, porque desde 2020 eles estão aqui e estão dando as ordens daqui do Rio para os seus estados de origem. O que os especialistas explicaram também, porque a gente falou, mas como é que começou essa aliança? Muitas vezes, Ellen e Megália, dentro dos próprios presídios, eles fazem essas alianças e aí começam essa migração aí entre os chefes de facções rivais. Mas o último chefe que foi preso, por exemplo, que era do Rio Grande do Norte, foi preso pela polícia, ele mesmo falou que aqui no Rio de Janeiro era o porto seguro dele. Ele estava escondido dentro do complexo da Penha e foi levado, foi encontrado depois de ser monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil. A gente lembra também que a Bibi Perigosa, do Rio Grande do Norte, foi presa também pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil. Ela que estava atuando daqui, mas dando todas as ordens e aí o que eles fazem é que quando essas facções rivais, elas se unem de alguma forma, ficam mais fortes, o poderio bélico fica maior e aqui no Rio esses criminosos acabam se sentindo mais seguros. Por isso que estão procurando o estado do Rio de Janeiro. Lá em 2020, no início da pandemia, a gente teve uma medida que restringia operações dentro de comunidades, porque estava todo mundo dentro de casa e aí quando a gente tem operações com pessoas inocentes mortas, infelizmente isso é uma realidade aqui no Rio e aí por isso que eles começaram a vir pegar abrigo aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, inclusive uma coletiva de imprensa ontem, parabenizou a polícia pelas ações. Ao todo, até agora, nesses três meses, foram 20 lideranças de outros estados presos aqui no Rio de Janeiro, mas o Cláudio Castro também cobrou a ação da Polícia Federal. Disse que não está recebendo nenhum apoio da Polícia Federal para essas investigações e que já entrou em contato com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para pedir mais apoio por parte da Polícia Federal para que essas ações também sejam integradas junto com esses agentes, tanto da Polícia Federal quanto também da Polícia Rodoviária Federal. Pelo menos, o que a polícia tem de informação até agora, pessoal, é que chefes de 16 estados, de facções de 16 estados, estão aqui no Rio de Janeiro. 16? 16, 16. É, onde um criminoso se sente confortável no Brasil. Isso é horrível, né? Você tem 16 chefes de facções abrigados no Rio de Janeiro porque lá é seguro para eles. É essa a mensagem? É, essa é a mensagem que está sendo transmitida, né? Isso aqui é um refúgio para bandido. Quer escapar da polícia, vem para cá. Isso é horrível. Para ir para a imagem da cidade, é um pesadelo.